Eu sou um grande admirador de Médicos Sem Fronteiras. Se meus amigos virem o que eu vejo, vão querer doar também. A Jennifer é incrível, consciente e preocupada em ajudar as pessoas. Minha missão aqui hoje é te convencer a doar para Médicos Sem Fronteiras. O que falta? Olha, eu sei que eles estão presentes em vários países, mas eu fico me questionando se eu não devia doar para uma instituição que atue no Brasil, sabe? Então, Médicos Sem Fronteiras atua no Brasil desde 1991. É uma instituição imparcial que chega onde ninguém mais chega. E quando você começou a doar? Eu brinco que foi meu primeiro filho. Logo depois de casar, Médicos Sem Fronteiras entrou em nossas vidas e nunca mais saiu. Lá se vão, 17 anos. Nossa, paixão antiga, então. Olha só, não fica com ciúmes, porque eu também fui conquistada. Aê, beleza! Agora a gente te desafia. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras e convença seus amigos a se tornarem doadores também. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Tchau, tchau! Tchau.